Eu te apresentei aqui o Big Mac, não, isso aí não é o Big Mac não, que eu tô pensando que é, é o Big Mac, isso aí é o Notorious Big Mac, cara, eu sou o Big, só não sou o Mac, mas o Big eu sou, tá Mac, tá Mac, aí ó, Big Mac, tu mexe com o que? Posso rap, né, guys? Mostra então o teu trabalho, então. Começou assim, na groove de todos eu era o mais gordinho, muita erva naquela época eu era o Juninho, eu comia na moral, pedia Big Mac todo dia na frente do Mega Mal, eu nunca fui top no Tik Tok, cinema com a magrinha, eu só pensava na pipoca, fumei back, comecei a fazer rap, trap e virei o Big Mac, meu pai ficou puto, eu saí de casa e de noite comecei a fazer umas parada errada, agora pra me virar eu tenho que traficar, se os cana descobrir vai ser ratatata, foi em cana. Que era fofo, mano. Caralho, gostei do Beat Bo Cat, aí, quem tá fazendo? Gostei do Beat Bo... Ai, caralho, você é que é pra gorzinha. Ô, Big, é, bem. Beat Bo Cat. No terceiro lá, hein, pô. Ai, bebeu, ai, bebeu. Caralho, mano, você gostar. Tem que fazer alguma coisa, tá aqui no Resort. Caralho, Lula. Sequestraram, malucão. Pode levar isso aqui, ô, Bisuradas? Pode, pode. Esse aí tá na vacilação, esse daí, ô, Bisuradas? Ele tá pelo erro, então. Aham, pode levar pra esse desse daí, ô. Mas qual foi, mano? Pega ele aí, pega ele aí, irmão, pega ele aí, pega ele aí. Pode levar esse daí. Vem, Bisuro, vem, Bisuradas. Minha corda arrebentou, irmão, tá com a corda aí? Minha também, minha. Tem que guarda aí, Bisuradas. Vem, Bisuro. Mas qual foi, bebeu? Tá na vacilação, bebeu? É esse daqui mesmo que vai. É ele, é ele, é ele, Bisurada. Ah, você festrou o Urua Brota, bro. Levou de ralo. É tu mesmo que tá de vacilação, né? É ele mesmo, é ele mesmo. Trai cá. É ele mesmo. Bota esse puto aí, ô. E aí, bebeu, quer é o Uruama, te chamei no Instagram. Não, tu tá mandado, parceiro. Tá mandado, o cara é o maior sócio do cara aí. Tem a polícia, tem a polícia, tudo. Tem a polícia, é polícia, é polícia, é polícia. Tem a do Estado, hein, tem a do Estado, hein. Tá fazendo investigação, né, pra pegar os cria fortemente armados. Aí tava dizendo que é o Uruama, meu amigo. Não é Uruama, não, caralho. Tá maluco, mano. É o Uruama, tá maluco. Então, então, lança uma palhinha pra nós. Lança uma palhinha, então. Hoje ela quer me dar, só porque... Cadê? Cadê, Jean, vai ser você mesmo? Lanta, então. Eu falei mal por causa de que, pô, vou cantar, mano. Você tá me oprimindo, mano. Eu quero vencer você, caralho. Porra, não é seu trabalho, porra. Tu tem que mostrar que é tu. Então, canta. É polícia, é polícia investigar. Confião, não sei ou são como os montes de cião. Confião, não sei ou são como os montes de cião. É ele mesmo, hein, Big Dio. É ele, é ele, é ele. Não é, pô. Eu ainda não tô confiando nesse cara. Tá lá no ar mesmo? Então cadê o Sissi, então? Cadê o Sissi? Sissi? Sissi tá dormindo, mano. Hoje ela quer me dar, só porque não é... Cadê o famoso? Cadê o Didi? Cadê o Didi, então? Ai, que isso, cara. Vai ficar apontando uma arma pra mim, cara. Ó, doeu, mano. Ai, o Boca, que isso, mano. Esse bicho é cria, esse bicho aqui não tá tabucado, não. Calma aí, deixa eu ver se tu tem arma aí, então. Já que tu é cria, tu tem que ter arma, tu tem que ter tabuco. Libera aí a revista aí, aperta aí pro celular aí. Ele tá duro, eu tô duro de fazer. Ó, cheio de metafetamina, menino. Maconheiro. O que você está fazendo mal ajudaria, mas aí suave. Não, Suave, lá tá testando tua fé, mano. É, porra. O justo vai prevalecer, mano. Claro, sempre. Nós tá testando sua fé, meu irmão. Se nós é bandido aqui na cidade, fala aí, Big Dio. Nós é bandido mais perigoso aqui, pá. Porra, ó. Ó lá, ó. Ah, vou jogar uma rola na tua mão aí, Oruan. Toma. Não se acostuma, não. Aí, ó. Ah, aí. Deu o que pra ele? Qual que é a balinha, tia? Deu a balinha. Qual a balinha? Vou te dar uma parada aqui. Essa aqui tu vai gostar, ó. Toma, receba. Receba, caralho. Dropa, como é que eu tiro o telefone aqui? Como assim? Não tem como tirar não tá algemado. Desalgemme ele, irmão. Tira aí, tira aí, tira aí. Pô, você está me tratando igualzinho o inimigo de você, irmão. E ninguém quer usar alemão, qual foi, Oruan? Toma, você está me tratando igualzinho os alemão, irmão. Calma, isso aí é um teste, rapaz. Aqui é um teste. A gente tem que conhecer quem são os relíquias que tá brotando aqui nessa cidade, entendeu? É, porra. Eu tenho doutrina, pegou a visão, tropa. Tu é doutrinado? Tu é doutrinado, pai? Claro, mano. Nossa, segue a risca, né, mano? Pô, você está me tratando igual alemão aí, mano. Não vai ver. Não vai ver se você segue a risca mesmo, pai. Joga uma mulher aqui, joga uma mulher na tua mão aí, mano. Olha, Oruan, aí, ó. Não vai jogar nada na minha mão, não, mano. Tá cheia a mochila dele, Bisu. Ai, nem mochila tu tem, eu... É, Big. Você está aqui no hospital, né, Babalu? Poxa, eu me estou comandando essa porra aqui agora, rapaz. Fala coruã aí, ô Babalu. Fala coruã aí, ô Babalu. Mano, você está me oprimindo. Mais um, chegou mais um, mano. Aí, ó. E aí, parceiro, qual que é a fita? Fala tu. O que esse frango fez aí, rapaziada? Falou que era o Oruan aí, testando a fé. Falei que era o Oruan, nós estávamos indo ser mesmo aí, o Oruan. Canta aí o predestinado, então, para ver se é bom. Já cantei, mano. Vou cantar para pedir. Mais um, mais um, mas eu estou mandando, não estou pedindo não, xará. Vamos embora, caralho. Ele já tentou, porra. Ele já tentou, porra. Canta, caralho. Canta, caralho. Canta, porra. Canta, quer ouvir, caralho. Vai. Tem que cantar, Oruan. Vai morrer, filha da p***. E parar, quer viver caído, não vai adiantar. Aí, 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 aí. Não é ele, não é ele. Não é ele, não é ele. A nova, a nova, a nova. Inédita. Tá bom, de ser ali, beijoso. É o cara nova, caralho. É, como é que é a nova mesmo? Não, sim, ele sabe. Não é ele, não. Isso aí não é ele, não. Não, não, não. Vai ficar aqui mesmo. Show de graça, caralho. Show de graça aqui, porra. Conteúdo. Ah, porra, é, cara. Minha live quer ver show de graça, Oruan. Já provou que era tu, já provou que era tu, já provou que era tu, agora nós vai te deixar forte, vai entregar uns trabucos na tua mão. Aí, Chico, Oruan. Deixa forte, porra. Aí, Chico, Oruan. Pode jogar essa aqui na mão direita aqui, irmão? Tá quebrando. Joga, joga. Joga o bagulho no chão aí, Oruan. Joga o bagulho no chão aí, que eu vou te dar o bagulho aí. Joga na tua mochila, arrasta a palavra. Ai, Chico, Oruan, aí, ó. Cantou música, Chico, aí, ó. Como eu tiro o telefone? Os que confiam no senhor. Tua mochila tá cheia. Joga um bagulho pro lado aí, que eu vou te dar a minha pinha, tá bom? Caralho, Oruan. Ensina a gente tirar a mochila aí, ô, Bissu. Como é que eu vou ensinar, porra? Ô, Oruan, tu aperta no... Tu tá no PC aí, né? Não, não, mobile. Ele tá jogando mobile aí. Mobile. Tu vai apertar no pontinho pra abrir a mochila. Tu vai abrir a mochila aí, Oruan. Isso aí mesmo, isso aí mesmo que tu tá fazendo. Aí, na fera, GTA Mobile, esqueça tudo. Como assim? Tá, tô indo aí. Pera aí, já. Isso é mobile, hein? É. Então, tiro da fera. É, pera. Dale, 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 dale. Eita, eita, caralho, madrinha. É, viado. Põe, Bissuru. Põe, você vai vir, você vai vir, irmão. Vambora, vambora. Não, Lista, a polícia aí. Não, Oruan, vai ficar com a polícia, Oruan. Vem cá. Eita, Bissuru. Eita, Bissuru, doido do Cran, rapaz. Porra, W, vou correr, tipo. Eita, Bissuru, doido do... Eita, Bissuru.